Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, muito obrigada, estou muito agradecida a vocês. Nós fizemos 110 mil inscritos, eu estou muito feliz, eu quero agradecer do fundo do meu coração a participação de todas, tá? Então é assim meninas, vamos aproveitar e vamos logo compartilhar. Clique no compartilhar aí embaixo do vídeo, compartilhar, compartilha nas redes sociais de vocês, se vocês tiverem. Se não tiverem, no WhatsApp, nos grupos, vamos viralizar o canal, tá? Hoje nós vamos fazer uma aula bem diferente. Na verdade, eu selecionei um material que é o quê? Esse é um canal específico para iniciantes. Então tem muita gente querendo iniciar na costura criativa e fica pensando que tem que ter coisas muito mirabolantes. Não, tem um certo tipo de material que a gente pode utilizar, que é de fácil acesso, vende em qualquer lugar, não é caro, com pouco investimento e vai te ajudar a fazer um trabalho de qualidade. Então é esse material que eu vou mostrar aqui, tá? Então vamos lá, eu vou abaixar a câmera aqui para a mesa para mostrar o material que eu não fico sem e que é de fácil acesso para vocês, beleza? Então gente, quem está afim de começar na costura criativa vai precisar basicamente disso aqui. Tudo material barato, mas cara, aqui mesmo são as tesouras, tá? Primeira coisa que vocês me acompanham, sabe, não fico sem, um bom alfineteiro de pulso com alfinetes, tá? Eu compro assim, eu compro a caixinha do alfinete, vem mais ou menos 80 alfinetes, boto 20 aqui e o restante fica na caixinha. Aí, conforme você vai usando, os alfinetes vão ficando assim meio tortinhos, vai soltando a parte da frente e eu vou só repondo e tirando os ruintes, tá? Então esse é o primeiro item, não pode faltar para mim um bom alfineteiro de pulso. Ah, tem a aula desse alfineteiro de pulso aqui de Joaninha no canal, tá? Eu vou deixar na descrição desse vídeo e vai aqui em cima um izinho, para vocês clicarem, aprenderem e fazerem para vocês, facinho de fazer, com fuxico. Tá, a segunda coisa que não pode faltar é uma boa tesoura de tecido, tá? Se você só tem condições de comprar uma tesoura, compra uma boa tesoura de tecido. Quando você for comprar uma tesoura de tecido, deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Procura comprar uma tesoura que tenha isso aqui reto, ó, olha a diferença. Essa tesoura tem isso aqui reto. E quando você for cortar o tecido, ó, no tecido, na mesa, você não precisa levantar o tecido, tá? Mas, compre uma tesoura de boa qualidade, a minha mundial, afiada. O ideal é você ter, no mínimo, três tesouras. Uma para tecido, uma para papel e manta, porque tesoura de tecido só corta tecido. E uma tesoura de arremate. Essa tesourinha de arremate, vocês podem até amarrar ela na máquina de costura de vocês, porque é mais para cortar as linhas que sobram, é ótimo, tá? Então, essas três tesouras. Não vou falar sobre o cortador circular, porque o cortador circular, ele não é material de iniciante, tá? É uma coisa mais cara. Numa outra oportunidade, eu vou falar sobre cortador circular, placa de corte e a régua de patchwork. Aqui, hoje, é só material para iniciante, é para quem quer começar, tá? Outra coisa que não pode faltar é uma fita métrica, né, gente? Porque, vocês imaginam, fita métrica, ela é muito necessária. Então, uma coisa que eu quero falar para vocês. Quando vocês compram essa fita métrica aqui, é aquela mais relezinha, aquela mais baratinha. Fita métrica é coisa super barata. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês, que é assim. Às vezes, vocês pegam uma receita de uma peça que está em polegadas. E aí, vocês não sabem como converter e não conseguem saber qual o tamanho e tal. Então, essas fitas métricas aqui, ó, que é bem relezinha, Elas têm esse lado aqui, que é o lado dos centímetros. E do outro lado, você vai observar... Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Espera aí. Eu não sei se dá para vocês verem direito, mas aqui em cima, ó. Olha aqui. Em cima tem uma... Tem esse número aqui maior, que é do centímetro. E tem esses números menores aqui, que correspondem a polegadas. Então, ó, aqui é um centímetro, né? Por exemplo, ó, aqui é dois. Aqui, ó, é dois centímetros, nesse dois maior. Se vocês observarem, aqui em cima tem um dois também. Isso é duas polegadas. Tá? Essa... Essa fitinha métrica mais baratinha tem isso, que é muito legal. Então, uma fita métrica dessa daqui, é um material que não pode faltar e é super barato, tá, gente? Outra coisa que não pode faltar é o quê? Os marcadores de tecido. Você pode utilizar, ó... Quem não tem condições, quer começar, não pode, não acha outra coisa, pode utilizar o velho e bom lápis HB, tá? Porque o lápis, esse lápis, ele tem a ponta macia e você não vai precisar riscar muito forte. Aí vai sair direitinho do tecido. Eu não fico sem a minha caneta mágica. Alguns chamam caneta fantasma, mas ela vem escrita assim, ó, caneta mágica. Não sei se tá dando pra vocês lerem. Essa caneta aqui, a gente risca o tecido. Quando passa com ferro, qualquer calor, a marca sai, desaparece. Pode ser no sol, pode ser secador de cabelo. Ela some, então ela é o ideal. Tem de várias cores. Tem branca pra tecidos escuros, tem azul, como essa daqui, tem vermelha, tem preta, tá? Se você não tem condições de comprar essa caneta, e ó, vou falar, é barata, tá? Eu comprei essa caneta aqui a cinco reais. É claro que ela não dura muito, depende de quanto você vai usar. Mas é uma coisa que vale a pena. Não tem condições? Não acha na sua cidade? Existe esse tipo de lápis aqui, ó, lápis, tá? Que é... Que é um lapisinho de alfaiate, tá, gente, ó? Ele é um lápis, um estilo de lápis mesmo. Vem um cordãozinho aqui que você vai puxando, ele vai desenroscando aqui, abrindo e aparecendo essa pontinha aqui, ó, que é a ponta, ó, de riscar. Esse aqui, particularmente, eu não gosto muito porque acaba que o risco fica muito grosso e o desenho fica maior do que o previsto. Mas é uma boa forma também de riscar, porque ele sai, tá? Agora, se você não tá afim de investir e quer uma coisa bem legal pra marcar o seu tecido, é isso aqui, ó. Tem o de alfaiate também, mas isso aqui, sabe o que que é? Isso aqui é aquele sabonete que fica lá na saboneteira no banheiro, aí fica fininho. Depois, quando ele estiver bem fininho, você coloca ele ao sol, ele vai secar e ele é ótimo pra riscar. Deixa eu pegar um tecido escuro. Tinha que ser um tecido escuro, acho que não vai dar pra vocês verem. Mas ele é ótimo, ó. Ele é... Ah, deu pra ver, tá vendo? Ele é ótimo pra riscar, gente. E a roupa fica cheirosinha, tá? Então, isso aqui, marcadores de tecido, não pode faltar. Aí tá. Outra coisa também que é bem legal vocês terem, que ajuda bastante, é essa pecinha aqui, ó. Essa peça aqui, gente, é um passador de elástico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Ele é assim, ele é tipo uma pinça, ó. Tipo uma pinçazinha, tá vendo? E na beiradinha da pinça, tem uns dentizinhos, sabe? Uns dentinhos, assim, ó. E aqui desse lado tem uma argolinha. Tem alguns que não tem essa argolinha, não, tá? São aqueles bem baratinhos. Mas o ideal é você comprar com argolinha. O que tem argolinha deve ser 50 centavos a mais, só. Aí, o que que você vai fazer? Ó. Pega a ponta do elástico, que você vai passar na peça. Ó. Trava aqui. E puxa essa argolinha pra cá, ó. Quando faz isso, ele se fecha na ponta. E o elástico tá preso. Aí você pode passar o elástico tranquilamente. Isso aqui, gente, facilita muito. Vocês não têm noção como essa peça é útil. Outra peça bem útil é essa peça aqui, ó. Também muito baratinha. Esse aqui é o descosturador. Ele serve pra fazer, quando você faz a casa do botão, pra você cortar ali dentro da casa do botão. Por exemplo, ó. Esse tecido aqui tá costurado, né? Aí, como que usa ele? Tem pessoas que pensam que é assim, ó. Tirando assim. Não é não, gente. Ele é feito assim, ó. Ele tem uma bolinha na ponta, tá vendo? Aí, essa bolinha, ela fica pra dentro do tecido. Essa pecinha aqui, ó. Que tem a bolinha. Ela fica dentro do tecido, tá? Não sei se tá dando pra vocês verem. Ó, ela fica pra dentro da costura. E conforme você vai fazendo assim, ó. Ó. Empurrando. Tá vendo que, ó. A parte afiada, pontuda, tá pra fora. A parte que tem a bolinha pra dentro. Não corre o risco, ó. Não corre o risco de rasgar o tecido. E é fácil de descosturar. Ó. É só ir puxando que ele descostura, tá vendo? Aí sai tudinho. É assim que utiliza ele. Essa parte aqui, mais pontuda, é pra você ir puxando a linha. Se você quiser puxar alguma linha, descosturar alguma coisa, pouquinho, né? Ele é muito útil, baratinho. Eu comprei seu muito, não me engano. Eu acho que foi a quatro reais, tá? Não pode faltar. Algumas pessoas falam assim, ah, Grace, pra cortar o tecido certinho, Tem que ter a placa de corte, tem que ter a régua de patchwork. É mais fácil, né? É muito mais fácil você cortar um tecido retinho, Quando você tem a placa de corte e o material necessário pra isso. Mas, caso você não tenha, porque a régua de patchwork, Ela é cara, é uma régua cara. E a placa de corte também é cara. O cortador circular também é uma peça cara. Então, você pode fazer o improviso com essa régua aqui, ó. Isso aqui é um esquadro. Que os estudantes compram? Isso aqui, gente, acho que é um real. Ó, esses esquadrozinhos. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu tecido, ó. Você vai pegar o seu tecido e acertar. Antes de você cortar, você tem que acertar aqui, Pra ele ficar todo certinho no esquadro. Pra isso não é meu esquadro. Então, o que você vai fazer? Olha só, que legal. Ó, aqui, essa ponta aqui, ela vai ficar paralela ao tecido. Ó, paralela ao tecido. Tá vendo aqui? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Nós temos aqui, ó, o tecido dobrado ao meio, na orelha, tá? Dobrado ao meio, pra vocês poderem ver também, né? Aqui é o esquadro que eu falei. Aqui ele tá certinho, mas se ele tivesse torto, né? Aí, o que a gente vai fazer? A gente dobra ele, passa ele direitinho, dobrando assim, ó. Passa ao meio, passa ao meio e deixa aqui. Aí, aqui, se ele tivesse torto, o que eu iria fazer? Eu ia botar esse esquadro aqui na pontinha, ó. E o esquadro ia ficar assim, ó, gente. Ó, presta atenção. Certinho aqui na ponta, tá? Aí, o que eu ia fazer? Eu ia pegar o meu lápis, ou a minha caneta, ou o meu marcador de tecido. Ia dar uma riscada aqui, ó. Porque aqui, ó, ia ficar o esquadro certinho. Aí, é só você caminhar com a régua, ó. E caminhando com a régua. Fixar com a mão e cortar com a tesoura. Com o cortador circular, seria a minha régua de patchwork. Ia botar aqui em cima e passar o cortador circular. Mas, como eu falei já antes, depois eu faço uma aula específica pra isso. Essa aula aqui é pra quem não tem esse material. Então, gente, essa reguinha aqui é bem útil, tá? Quando você traz da loja o seu tecido, que ele tá todo desnivelado, tá todo zoado. A primeira coisa antes de você, depois que você lava e passa o seu tecido, é você passar ele direitinho, vai ver as pontas tortas e você vai vir com o seu esquadro. Você, pra ele ficar retinho aqui. Se você tiver que tirar um viés, cortar um tecido, é bem melhor de trabalhar, tá? Você vai ter que ter também, ó, uma régua comum, tá? Que é também essencial pra o que você, pra costura criativa. Com esses itens, gente, vocês já vão fazer várias peças sem ter dor de cabeça, tá? É claro, a máquina ou a... Vocês podem utilizar também a máquina de costura, esses outros acessórios. Agulhas, comprar agulha fininha. Aqui tem um... Algumas coisas que vendem até em Camelot mesmo. Agulhas de mão de vários tamanhos. Compre, coloca lá, tá? Linhas de várias cores, bobinas sobressalentes. Mas esse material aqui é o material que é essencial, gente. Não tem como vocês não terem na sua casa. Porque vai ajudar muito no trabalho de vocês. Eu espero que essa minha dica tenha sido de serventia pra todas vocês. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima aula, se Deus.